Policiais militares lotados na terceira companhia independente de polícia militar da cidade de Loanda conseguiram realizar a apreensão de entorpecentes na madrugada desta quinta-feira na cidade de Planaltina do Paraná, aqui na região noroeste do estado. De acordo com informações da polícia militar, a quantia da droga estaria escondida em meio a uma mata. As equipes da Rotam e da Rádio Patrulha iniciaram diligências para tentar localizar esse entorpecente e após horas de buscas, as equipes localizaram um acampamento em meio a uma mata na zona rural de Planaltina do Paraná. Nesse acampamento foram localizados 510 quilos de maconha que inclusive já estavam embalados para o transporte. Ali também foi localizado uma barraca e vários utensílios para a sobrevivência em meio a mata. Essa droga foi apreendida e foi encaminhada para a delegacia civil da cidade de Loanda. Inclusive, tem um vídeo em que o policial militar fala sobre essa grande apreensão que aconteceu aqui na nossa região. Vamos acompanhar. Em menos de duas semanas, a polícia militar, por meio da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar, logrou o êxito em apreender outra grande quantidade de drogas. Essa quantidade de drogas foi apreendida na cidade de Planaltina do Paraná, em um acampamento que foi localizado em diligências pela equipe Rotam e RPA da unidade, totalizando mais de 500 quilos de maconha que foram apreendidas e encaminhadas para a delegacia da Polícia Civil.